Sob a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos, está aberta a sessão. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa, fica dispensada qualquer leitura de ato anterior e fica estabelecido que hoje homenagearemos a luta, a vida de Marielle Franco. Sessão solene em homenagem à vereadora Marielle Franco e à Anderson Gomes, em memória, requerida pela deputada Talíria Petroni. Convido para que componham a mesa a deputada Talíria Petroni, requerente. A deputada Talíria Petroni, do pessoal do Rio de Janeiro, foi quem requereu a realização dessa sessão solene. A governadora-geral da bancada feminina, que participará também dessa coordenação. A deputada Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo. Por favor, deputada. Deputada dessa casa. A deputada Jornalista, sobrevivente do atentado que assassinou, Marielle Anderson. A ela nosso aplauso e gratidão. A deputada Jornalista, diretora executiva do Instituto Marielle, a senhora Paula Corade, presidenta nacional do PSOL. Bispo, Carol D'Artora, Alice Portugal, Márcio Gerri, Jandira Feghali, Ana Paula Lima, pastor. Passamos de imediato ao hino nacional brasileiro. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói culpado retumbante E o sol da liberdade e raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, essa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Ele desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e dolandrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu famoso céu e sonho limpo A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo esporte, vale do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada E de outras mil és no Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulcura, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra Mais da vida Teus sonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada Ó pátria amada, entolatrada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo Com um bávaro Com um bávaro que as tendas estrelado E de novo verde o louro dessa fórmula Para sua cultura e glória no passado Mais séries da justiça clara forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil és no Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol És mãe Gentil Pátria amada Brasil A a A A A A A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Dorotstein, Maria do Espírito Santo e tantos e tantas lutadoras do povo que foram mortos ao longo dos últimos anos, como legisladores e legisladoras, temos que discutir a importância do incidente de competência para a investigação dos crimes que envolvam as milícias e o assassinato de defensores de direitos humanos. A deputada Talíria Petroni anunciou essa semana a apresentação de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para alterar o Instituto de Deslocamento de Competência para que crimes que envolvam as milícias, que envolvam, portanto, o braço do Estado nos Estados, passem a ser federalizados como um elemento importante de debate para o próximo período. Queremos levantar também, deputada Talíria, que a desvinculação da perícia oficial de natureza criminal das polícias civis é um instituto essencial para encontrarmos aqueles que praticam o crime. Não é mais possível que polícias e perícia estejam misturadas de forma a marcarem as cenas do crime ou termos a possibilidade da desfaçatez de um delegado que planeja, como está apontado, o crime ser aquele responsável pela investigação e pela guarda do conjunto comprobatório da perícia a ser feita. É frágil. A obstrução de justiça está aqui, onde nós vivemos. Essa Casa Legislativa, portanto, tem que tomar providências, sim, legislativas, para impedir a manipulação das perícias e o envolvimento das polícias, para que surja e se proteja uma polícia humana, justa, digna e a serviço do povo brasileiro, como existe, mas tantas vezes é subsumida pela atuação daqueles que estão misturados à milícia, porque incentivados também por quadros políticos desta Casa e do ambiente político nacional. Não existiriam milicianos, não existiriam policiais envolvidos com o crime e, rompendo seus próprios compromissos, não houvesse apoio político para que estes, homenageados nas Assembleias Legislativas ou neste ambiente, continuassem a atuar ao arrepio do crime. E políticos que homenageiam milicianos são tão responsáveis pelas mortes que eles praticam, como aqueles que seguram as armas e massacram os defensores de direitos humanos. Ainda que seja impossível, e concluo, falar sobre Marielle, sem mencionar a covardia brutal que tirou sua vida, nesse dia eu quero mencionar o impacto profundo que sua luta deixou em nós. Mulheres negras, vocês se levantaram, obrigada em nome do Brasil, para cada menina negra, para cada mulher negra que ocupa o espaço da política e diz nunca mais sem nós, essa é a voz de vocês, Marielle é a voz de vocês e vocês não permitiram que a voz de Marielle fosse calada. Defensora dos direitos humanos, Marielle carregava o futuro, Anderson, um trabalhador, carregava esperanças, uma família, sua luta tem sido levada adiante. Ao lado de Talíria, citando Aniele, citando ministra do governo Lula, Mônica Benício, sua companheira, vereadora do Rio, eu penso nas meninas da Maré e de todo o Brasil, de toda a periferia, que seguem o olhar sobre vocês, sobre Marielle, sobre Beneditas, sobre Talírias, sobre cada uma de vocês, sobre cada uma de vocês, dizendo que quiseram interromper seus sonhos e agora somos milhões de Marielles. Por tudo isso, nós seguiremos defendendo justiça por Marielle e seguiremos defendendo que os parlamentos não sejam, em nenhuma medida, guardiões e salvocondutos daqueles que se misturam ao crime e que são responsáveis pela sua morte e pela morte de Anderson. Marielle, presente. Desta forma, em nome da mesa diretora, convido a todos para assistirmos a um vídeo institucional e passo a condução dos trabalhos com um aplauso, com este tambor que toca para nos lembrar que o coração está vivo. Passo a condução dos trabalhos à Talília Petrói. Obrigada. Queria, antes do vídeo, chamar a querida Lígia Batista, representante do Instituto Marielle Franco, para compor a mesa. Ela já está aí presente. Agora podemos ir ao vídeo. Você é só papai! Papai! O Brasil está em choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro? Eu me comprometo com essa luta. E você? E você? E você? Apoie a luta por justiça? Eu me comprometo com essa luta. E você? E você? Apoie a luta por justiça? Precisamos de justiça. Eu me comprometo com essa luta. E você? Seis anos é tempo demais. Precisamos de respostas. Precisamos de respostas. Ai, 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 ai Acabou Vamos ter duas apresentações musicais que eu vou intercalar com os membros da mesa E depois seguiremos aos pronunciamentos de lideranças e dos parlamentares que assim quiserem fazer uso da palavra Como todos podem imaginar, esse é um momento que por um lado nos traz esperança De que o desfecho desse crime que abalou a democracia brasileira seja esclarecido Ao mesmo tempo muita revolta, muita revolta Há seis anos a nossa bancada realiza essa sessão para lembrar do legado de Marielle, da memória de Marielle Mas para exigir justiça por Marielle Anderson e seis anos é tempo demais Seis anos é um tempo insuportável diante da gravidade que foi para a democracia brasileira A execução política de Marielle Franco e de Anderson E domingo, finalmente, e é preciso dizer que nós só estamos caminhando para o desfecho desse crime Porque houve a entrada do governo federal e da polícia federal nessa investigação E neste domingo a revolta nos tomou E nos tomou porque se nós já sabíamos do papel das milícias no Rio de Janeiro E dessa relação espúria, promíscua entre crime e política no nosso Estado Ficou evidente a digital do Estado em todos os momentos nesses últimos seis anos Um crime planejado por um deputado federal eleito para essa casa Por um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ex-deputado estadual E por um chefe da polícia civil Todas as esferas do Estado brasileiro Estavam no planejamento intelectual do crime talvez mais brutal desde a democratização E se foi o Estado brasileiro que planejou esse crime Que executou esse crime Porque a bala que matou Marielle Anderson Foi uma bala do Estado, da Polícia Federal Foi esse mesmo Estado Que plantou uma testemunha falsa Para desviar os rumos da investigação Que obstruiu a justiça Quando apagou as câmeras Quando impediu que se encontrasse o carro do crime Foi esse mesmo Estado Representado pelo general Braga Neto Que indicou o chefe da polícia civil Hoje preso o delegado Rivaldo Barbosa E é também esse mesmo Estado Que precisa se responsabilizar Pelo desmanche da democracia brasileira A gente está muito abalado Para nós Que éramos amigos de Marielle Para a família de Marielle Marielle era uma parlamentar Do Rio de Janeiro e do Brasil Mas Marielle era filha de Dona Marinete E seu Toninho Ela era mãe da Luyara Irmã da Aniele Esposa da Mônica E as vidas dos amigos Mas em especial da família de Marielle Foram devastadas Nunca mais haverá uma possibilidade De estar nesse mundo Do mesmo jeito do que antes Da execução de Marielle Franco Mas eu queria Para concluir Me concentrar na tarefa Desse parlamento Porque a gente podia aqui Chorar nossas dores É um luto constante Eu tenho a sensação Lídia Que domingo A gente finalmente pôde Fernanda Começar a viver esse luto Esse luto Desde que roubaram Marielle de nós Mas é preciso Que a gente aproveite Este momento De tanta dor E de tanta evidência Da relação entre crime e política No estado do Rio de Janeiro E no Brasil Para não nos silenciarmos Diante da necessidade De enfrentar isso E isso se faz Enfrentando contundentemente As milícias E isso é tarefa De todas as instituições brasileiras É tarefa desse parlamento De forma mais célere possível Ratificar a prisão De um deputado federal Que tem nas costas A execução de uma mulher negra Da favela eleita É responsabilidade desse parlamento De forma célere Caçar esse deputado E é responsabilidade do Brasil Que todos os poderes Se debrucem A partir de hoje A partir de hoje Para não deixar Esse fio Que hoje Está sendo desfiado Do que são as milícias No Rio de Janeiro E no Brasil É papel Das instituições brasileiras Enfrentar Esse cenário Para concluir O Ministério Dos Direitos Humanos Que daqui a pouco Deve estar aqui representado Já está Ministro Silvio Almeida Obrigada pela sua presença O Ministério já apontou Se não me falo a memória Que pelo menos em 15 Estados da federação A gente verifica Práticas milicianas E não há milícia sem Estado Portanto é papel Do Estado brasileiro Dar todos os passos Necessários Para enfrentar Contundentemente Essa máfia Que levou A execução De Marielle Franco E Anderson Mas que é uma fratura Da democracia brasileira Marielle presente Anderson presente Eu passo Imediatamente A palavra A querida Ágata Viúva De Anderson Mãe do Arthur Agradecendo A sua presença Virtual E deixando Para você Meu abraço Querida E um pedido De desculpas Do Estado brasileiro A viúva De Anderson Gomes Participa De forma Virtual Vamos ouvir Pronto Ágata Obrigada Bom dia A todos A todas Hoje eu falo Não apenas Com a viúva Do Anderson Mas Como alguém Que durante Esses anos Também busco Por justiça E Quer dizer Que A descoberta Dos mandantes A notícia Por um momento Eu achei Que fosse Trazer Algum alívio Mas Naquele dia Só Só trouxe Mais preocupação Porque Além da dor Da perda Do Arthur No teu pai Eu ter Nesses seis anos Reaprendido A A como me colocar Na minha própria vida Eu agora Passei a olhar Para a situação Da forma correta A gente Está imerso Em Situações Muito complicadas A morte Da Marielle Bonas Não foi Uma questão Pontual Isso foi Uma trama E a gente Convive No nosso país Com situações Semelhantes Ou até piores E agora A gente Não sabe Porque as pessoas Que deveriam Estar investigando E nos dando As respostas Verdadeiras Na verdade Estão Escolhendo Matar Estão escolhendo Ocutar Informações Estão escolhendo Nos enganar Eu disse Esses dias Que foi um tapa Na cara E talvez Que eu sou Adão Muito agressivo Mas Eu sempre ouvia Na minha criação Que era O pior que você poderia Fazer Uma pessoa É E descobrir Que não é Tem coisas Que Que elevam A isso Só que A dor era tão grande Que naquela hora Eu pensei nisso Como Alguém Que era Chefe Da polícia civil Alguém que nos recebeu Acho que No dia seguinte Dois dias depois Ele senta com a gente E Se propõe Elucidar o caso Diz De seu empenho Consegue Olhar Nos nossos olhos Representante Do Estado Ser Um dos mandantes É Eu torço Para que a dor Que eu sinto A dor Da família Da Marinete Da Marielle Dona Marinete Do Yara Seu Antônio A dor da Mônica A dor da Fernanda É Não seja em vão Sempre repetiram Pelo menos Nas reuniões Que tínhamos Na Na própria delegacia E O caso Marielle Faria Com que outros casos Fossem resolvidos E falavam isso Muito relacionado A novas tecnologias A precedentes A usos A usos Da própria Investigação E sempre repetiram Muito isso O caso Marielle Não vai ser muito útil Vai ajudar outras pessoas E Agora é a hora Agora é a hora De fazer valer E ser útil Que sirva sim Para mudar nosso Estado Para mudar nosso país Para mudar as instituições Para mudar Como as coisas São dirigidas Para mudar as pessoas Que estão no poder E as investigações Porque É inadmissível É inadmissível A pessoa que As pessoas Deveriam nos dar respostas Agirem exatamente Para ocultá-las Serem no caso As pessoas Que planejaram É Eu sei que Não posso generalizar Não são todas as pessoas Mas A gente está falando De milícias A gente está falando De Pessoas em cargos Muito expressivos E Eu sei que a luta Por justiça Não pode parar Que A luta por verdade Não pode Ser esquecida Eu sei que Temos que nos manter firmes Eu sei que Todos vocês aí Estão Também nessa caminhada Seis anos Também Nessa luta Mas É uma dor tão profunda É uma dor que Eu acho que não consigo Nem colocar em palavras É E é uma ferida Que não vai se catrizar E agora Olhando para esse cenário Todo É muito maior É Me faltam Me faltam Palavras Para descrever A raiva que eu sinto Hoje É Eu não tenho nenhum alívio Não sinto nenhum alívio Nenhuma paz Que foi trazida Tendo as respostas Eu espero muito mais Eu espero Uma justiça Forte Eu espero E já com medo E já com medo De Quem mais Pode surgir Qual autoridade Será que a resposta Que vai vir É a verdade Eu já tenho Tanto medo Tantas dúvidas E Mesmo assim Eu tenho fé E eu torço muito Para que a gente consiga Desmantelar Essas Situações Que pessoas Assim Apareçam cada vez mais E aí sim Vai ter valido A pena Aí sim Essa dor Vai ter um lugar diferente Aí sim Dizer que o caso Maria Eli Anderson Vai servir Para algo mais Eu estou pronta Para ver E eu espero ver Eu estarei aqui Fazendo A minha parte Para que a gente Chegue nesse dia Porque O que a gente Mostrou Com a prisão Dos três mandantes É que O Estado Ainda deve Muitas respostas E que o Estado Mata E mente E oculta E acaba com famílias Devastas Nossas vidas Estou aqui Com o quadro Do Anderson E do Arthur Quero só lembrar Que o Arthur Tinha um ano E oito meses Eu Não faço qualquer Noção Se meu filho Entende Hoje Pela condição dele O que é pai Ele fala papai Mas eu não sei Se ele sabe o que é É Mas eu Eu Tento mostrar Para o meu filho O excelente profissional Que o Anderson era O excelente marido Que ele era Dar os valores Que o Anderson Tinha Para o Arthur E Nesse sentido É Quero muito Muito Que o Arthur Cresça Num país Muito melhor Do que ele Viveu até agora Eu Espero que Todos nós Tenhamos Esse empenho E que Esse dia Chegue logo Seis anos Foi muito tempo Está sendo Muito tempo Até agora As respostas Que foram dadas Não são suficientes Não tem como Dar o alívio Que meu filho Merece E que Anderson Marielle Merecem Esse caso Essas notícias Devem servir Para que Anderson Marielle Não tenha Morrido em vão Isso sim Que eu espero Obrigada Pelo espaço Agradeço Muito Beijo Talíria Obrigada Muito Obrigada Nosso abraço Ágata Enquanto Deputada Benedita Representando A bancada Feminina Caminha Para a tribuna Registrar A presença De Delaide Miram Darantes Ministra Do Tribunal Superior Do Trabalho Que está Representando A presidência Do TST E do CSJT Queria Me permitir Rapidinho Agradecer Aqui Ao grupo De percussão Batalá De Brasília A pessoa Da Nina Agradecer Pela belíssima Apresentação Agradecer Os grupos Que vieram Prestigiar Essa sessão Mulheres Batuqueiras De Panaltina Do Distrito Federal Companheiros E companheiros Do MST De Braslândia Companheiros E companheiros Do MTST Do Sol Nascente A querida Gisele Barbieri Que daqui a pouco Vai cantar Para nós E Marina Ferreira Violonista E também A presença De todos Os movimentos Sociais A militância Do PSOL De todos Os partidos Que hoje Aqui estão Presentes E de todas As pessoas Que compareceram A esse plenário Bené Obrigada Por abrir Caminho Benedita Da Silva E por ser Referência Para tantas De nós Benedita Benedita Da Silva Do PT Do Rio de Janeiro Na tribuna Senhora Maria Do Rosário Nossa secretária Da Câmara Dos Deputados A minha Querida Companheira Talíria Petrone Requerente Dessa Sessão Solene Silvia Almeida Ministro De Estado Dos Direitos Humanos A senhora Fernanda Chaves Jornalista Sobrevivente Do Atentado A senhora Lígia Batista Diretora Executiva Do Instituto Marielle Senhora Paula Corade Erundina Quero Também Começar Assim Marielle Franco E Anderson Ambos da Cidade Do Rio de Janeiro Provavelmente Naquele dia Ela amanheceu Como sempre Fazia Tinha uma agenda Que ela Tinha que cumprir E saiu Para o seu trabalho Naquele dia Naquele dia Nós tínhamos Um encontro De mulheres Na Bahia Estava Lá Eu A Deputada Jandira Feghali Tínhamos Acabado De chegar E ouvimos Essa notícia Trágica De que Covardemente Executaram A Marielle E o Anderson O Anderson Por estar Ali Naquele dia Dirigindo E a Marielle Por ser Uma mulher Forte Compromissada Com a cidade Do Rio de Janeiro Compromissada Com a favela Com as mulheres Compromissada Com a democracia Com a liberdade Essa Marielle Foi executada Por isso E eu Quero dizer Que Conhecendo-a Tive Momentos Para desfrutar Com ela Na política Pasmo em vocês Mas ela foi A terceira Mulher negra A entrar Na Câmara De Vereadores Primeira fui eu Dez anos depois Jurema Batista Dez anos depois Marielle Franco O absurdo Que se é Para que a gente Chegue Até lá E ela chegou E quando ela Chega Só para concluir Marielle Executada Eu quero dizer Que eu Sinceramente Nesta Sessão Eu não encontro Uma palavra Certa Coisas Com coisas Que possam Explicar Uma barbaridade Como essa Dessa Tibruna Muitos de nós Aqui Falamos Olha Queremos Saber Quem matou A Marielle Queremos Saber Quem matou A Marielle E Conseguimos Saber Quem matou A Marielle Jandira Mas Nós não Poderíamos Imaginar Que aquele Homem Que ali Estava Tomando café Na casa Dela Da dona Marinete Todos os dias Consolando E dizendo Que era Uma questão De honra Eu não Acredito Que ele Possa Ter Articulado Tudo isso Pensado Todas Essas Coisas Cadeia Para Para essa Gente É pouco É pouco Eu não Sei o que Deus vai Fazer Mas é Muito Pouco São Lesivos A sociedade Ela está Pitando Pitando Gente Mas eu tenho Direito a Cinco Minutos Como Secretaria Da mesa E eu Eu quero dizer Que moradora Do Rio de Janeiro Para nós Foi um escândalo Um assassinato Com nome E endereço Por isso Minha gente Hoje Eu não sei falar Hoje Eu não sei Fazer um Grande Discurso Mas eu Também Não quero Chorar Eu estou Me esforçando Para chorar Porque eles Não merecem Nossas lágrimas Mas o nosso Protesto A nossa Indignação A nossa Ira A nossa Raiva Isso Eles Merecem E é por isso Que aqui Estamos Todas Nós Para pedir Que eles Sejam Verdadeiramente Condenados Mas não Que pague Uma fiança E daqui a pouco Esteja Entre nós É preciso Fazer justiça E ela tem Que ser Completa Muito obrigada Muito obrigada Benedita A gente sabe Que ao Executarem Marielle Escolhem Executar Um grupo Político Uma posição Política Mas escolhem Marielle Por motivos Que a gente Sabe Que estruturam Nosso país Marielle É uma mulher Uma mulher Negra Uma mulher Da favela Então Bené A sua importância Também Para a política Para nós Mulheres Negras Eu queria Muito reconhecer Aqui E te agradecer Passo Então Antes de passar Para o ministro Silvio Almeida E depois passar Para uma Apresentação musical Eu queria Tentar combinar Com vocês As falas Da mesa De 3 minutos As falas De liderança De 2 minutos E as falas Das inscrições 1 minuto Para que todo mundo Possa falar A gente tem até 1h55 Para ficar aqui 1h50 Então A gente precisa Tentar organizar Aqui De um jeito Que todo mundo Possa expressar Sua homenagem A Marielle Sua dor Sua luta Então passo Ao ministro Agradecendo Sua presença Ministro Enquanto o ministro Vai à tribuna Registrar a presença Da querida E da leal Representando Ministério Da igualdade Racial Nossa secretária Nacional De promoção Da igualdade Racial Cadê? Sheila Carvalho E Marivaldo Pereira Secretários Também No Ministério Da Justiça Muito obrigada Queridos companheiros Matheus Gomes Deputado Estadual Muito obrigada Pelo pessoal Bruna Rodrigues Deputado Estadual Cadê Bruna? Rio Grande do Sul Passo então Ao ministro Eu vou Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes Eu que gostaria de em primeiro lugar Me solidarizar com a família de Marielle Franco e Anderson Gomes E passo os cumprimentos à mesa desse evento da sessão solene em homenagem à vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes Cumprimento à senhora Maria do Rosário que é a segunda secretária da Câmara dos Deputados A deputada A deputada A deputada Thalíria Petrone Que preside a sessão A deputada Benedita da Silva que me antecedeu A deputada Luísa Rundina A senhora Fernanda Chaves A senhora Paula Corrade E a senhora Lígia Batista Senhoras e senhores Eu vou repetir aqui algo que já disse Em outra sessão Também em homenagem A vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes O assassinato covarde De Marielle e Anderson Não foi apenas Uma perda Para a família Para os amigos Para aqueles que admiravam o trabalho da vereadora E para aqueles Que dividiam a vida Com Anderson Gomes Essa perda foi uma perda para o Brasil Desde o seu primeiro momento Porque representou O início de um processo De degradação Institucional E de degradação Eu vou mais além Civilizatória Da sociedade brasileira O assassinato de Marielle Franco foi E de Anderson Gomes Foi o prenúncio Do que nós veríamos no Brasil Nos próximos tempos Que seguiram A esse crime bárbaro E nós sabemos O que nós vivemos E vejam Que as revelações de ontem Graças ao trabalho Do Ministério da Justiça Da Polícia Federal Mostrou Que essa primeira fala Que tive Não era Sem sentido Revelou-se ali As entranhas De um Estado Apodrecido De uma sociedade Que é conivente Com as piores coisas E que precisa ser Radicalmente reformulada Portanto Ontem As revelações Que foram feitas Nos dão uma oportunidade De repensar O que precisa ser feito Para que o Brasil Ele possa ser Ressignificado Para que o Brasil Ele possa ser refundado Em vários aspectos Então eu gostaria Apenas de citar Dois pontos Que eu considero Importantíssimos Uma reflexão Que o dia de hoje Nos traz A primeira delas É uma reflexão Sobre a segurança pública Nós estamos aqui Discutindo A política De segurança pública Como nós precisamos De uma política De segurança pública Para o Brasil Só que ficou evidente Para nós Que não existe Política de segurança Pública Sem direitos humanos E o contrário Também é verdadeiro Não há direitos humanos Sem uma política De segurança pública E com isso Senhores O que eu estou falando De política De segurança pública O Brasil Precisa retomar O controle Do seu território E retomar O controle Do seu território Não é usar as forças policiais Para ficar entrando Em casa de pobre E dando tiro E dando soco Em negro Em pobre Em gente periférica Retomar o controle Dos territórios No Brasil Significa O Brasil Dar ao povo brasileiro Aquilo que o povo brasileiro Precisa Para ser O que ele pode ser De melhor Eu estou falando aqui E vejam só O que o relatório Da Polícia Federal Nos demonstra Sobre O que é o Brasil E como o crime Se organiza A partir do Estado Nós precisamos Pensar uma política De segurança pública Que enfrente sim Com firmeza Porque vejam Nós precisamos Enfrentar com firmeza Esses criminosos Que fizeram O que fizeram Com o Marielle Nós precisamos Enfrentar com firmeza Miliciano Grileiro de terra Faccionado Nós precisamos Enfrentar esses bandidos Com toda a firmeza E com toda a força Dentro do Estado de Direito Só que vejam Política de segurança pública Ela vai nos exigir Como eu já disse Ter controle Do território brasileiro Significa o seguinte Fazer reforma agrária Reforma urbana Demarcação De terra indígena E titulação De terra quilombola Sem isso Nós não temos Política de segurança pública Porque é justamente Nessas ausências Do Estado brasileiro Com o povo brasileiro É que o crime O crime organizado Se infiltra Na nossa vida cotidiana Então nós precisamos Ou seja Devolver para o povo Os territórios Que lhe foram tomados Os territórios Que lhe são negados Isso é fundamental Não existirá Política de segurança pública Sem que o povo brasileiro Retome o controle Do seu território A partir de uma política De Estado E tomar o controle Do território Significa levar Cidadania Política pública Exatamente para que As milícias Não o façam Porque é nesse vácuo Que as milícias entram É nisso Que elas crescem E é nisso Que elas impõem Terror ao povo brasileiro Portanto É fundamental Que nós comecemos A discutir Política de segurança Pública a sério E não como muita gente Quer fazer E o terceiro E último ponto Os assassinos Esses fascínoras Esses canalhas Que foram presos ontem E que participaram Disso Eles subestimaram A força do povo brasileiro É por isso Que nós estamos aqui hoje Eles acharam Que eles estavam matando Mais uma mulher negra Mais uma trabalhadora Mais uma vereadora Que ninguém ia dar conta Como geralmente O Estado brasileiro Não dá conta De pessoas que morrem E tem essas características Só que eles erraram Redundamente Se enganaram Eles subestimaram A nossa força E a nossa capacidade De organização Olha o que eles fizeram Eles nos deram A oportunidade De discutir Um novo projeto Para o Estado brasileiro E para a sociedade brasileira Um projeto De segurança pública Levado a sério Um projeto De cidadania De promoção Dos direitos humanos É isso Que eles nos deram A oportunidade Portanto Marielle Franco Senhoras e senhores Ela não é mais Um símbolo Do Rio de Janeiro Ela não é mais Um símbolo Da comunidade negra Ela não é mais Um símbolo Das mulheres Marielle Franco Agora virou Um símbolo nacional Virou uma prova Da nossa força Da nossa capacidade De se reorganizar E de resistir As barbáries Que esse país Nos perpetra Portanto Meus caros Eles pensaram Que eles estavam Retirando Marielle Da vida Anderson Da vida E sabe o que eles fizeram? Eles fizeram Tudo o que eles não querem fazer Quando se trata De gente como nós Eles nos colocaram Na história Viva Marielle Franco Viva Anderson Gomes Viva o povo brasileiro Muito obrigado A todos e todas Obrigada ministro Registrar a presença Do deputado Guimarães Líder do governo Deputados Alencar Santana Rui Falcão E Nino Toltato Deputado Orlando Silva Presidenta do PT Deputada Glaze Hoffman Tem vários deputados Que estão inscritos É para falar Deputado Vicentinho Não vou falar todos os deputados Mas tem Porque a maior parte deles Estão inscritos aqui Para fazer o uso da palavra Eu passo a palavra Desculpe Eu convido agora Todas as pessoas Para assistirem A apresentação musical Da cantora Gisele Barbieri E da instrumentista Mariana Ferreira Para uma homenagem Com a canção História Para alinar gente grande Autores David Domênico Tomás Miranda Mama Márcio Bola Rony Oliveira E Danilo Firmino Agradecendo muito Tá? Muito obrigada Deputada Talir E seu mandato Pelo convite É muito bom Ver esse plenário Com cara de povo Dessa casa Que se diz do povo Foi para impedir Cenas como essa Que Marielle Foi vítima Desse crime brutal De violência política E a gente Está aqui hoje De prova Que ela não se acabou Como muitos dizem Ela é uma semente E ela se multiplicou Brasil Brasil Meu nego Deixa eu te contar A história que a história não conta O avesso do mesmo lugar Na luta é que a gente se encontra Brasil Meu dengo A mangueira chegou Conversos que o livro apagou Desde mil e quinhentos Tem mais invasão Do que descobrimento Tem sangue retinto pisado Atrás do herói Emoldurado Mulheres, tamoios, mulatos Eu quero um país Que não está no retrato Brasil O teu nome é Dandara E a tua cara é de Cariri Não veio do céu Nem das mãos de Isabel A liberdade É um dragão no mar De Aracate Salve os caboclos de Ju Quem foi de aço Nos anos de chumbo Brasil Chegou a vez De ouvir as Marias Maíns Marielles Malês Mangueira Mangueira Tira a poeira dos porões Ou abre alas Pros teus heróis Dos barracões Do Brasil Que se faz um país De lecija melões São verde e rosa As multidões Mangueira Tira a poeira dos porões Ou abre alas Pros teus heróis Dos barracões Do Brasil Que se faz um país De lecija melões Brasil Brasil Marielle presente 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 Anderson presente 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 Muito obrigada Muito obrigada Bem Passo agora a palavra A querida Lígia Batista Diretora executiva Do Instituto Marielle Franco Agradecendo Sua presença Essa é uma sessão solene Do Congresso Uma sessão solene Da Câmara dos Deputados Em homenagem A memória Da vereadora Marielle Franco E do motorista Anderson Gomes A deputada Talíria Petrone Do pessoal do Rio de Janeiro Foi quem Requereu A realização Desta sessão solene E a quem está Conduzindo os trabalhos Para Lígia Bom dia A todas as pessoas Presentes Eu sou Lígia Batista Diretora executiva Do Instituto Marielle Franco E Eu queria Como Benedita Poder dizer Que eu não Que eu não gostaria De derramar Nenhuma lágrima Nesse momento Mas Viver O último domingo 24 de março De 2024 Foi Em muitos sentidos Reviver A dor de 14 de março De 2018 Foi reviver O que significou A gente Acompanhar A dor de Aniele Dona Marinete Luyara Seu Antônio Mônica Benício Ágata Foi Lembrar Do que a Marielle Significou Na trajetória De uma pessoa Como eu Mulher negra Que vem de periferia Que constrói E construiu Trajetória Pautando o tema Da violência policial No estado do Rio de Janeiro Mas é também Ao mesmo tempo Reafirmar Que essa data É uma data Essencialmente histórica Para nós É um momento Em que a gente Escancar A gente vê escancarar Esse mercado Da violência Que se institucionalizou Historicamente No estado do Rio de Janeiro Que mostra Para a gente Que o poder Do crime organizado Da polícia E da política Estão lado a lado Há gerações E que O caso de Marielle É extremamente emblemático Porque Raríssimas Ou eu diria Quase nunca Na história do Rio de Janeiro Ou do Brasil A gente teve Esse nível De exposição Da verdade Sobre O que a gente Vive naquele dia a dia Naquela situação Em que a gente Está imerso Ali no Rio de Janeiro O Instituto Marielle Franco É uma organização Criada justamente Para fazer Com que a gente Jamais Se esqueça E deixe de se mobilizar Desde que os assassinatos De Marielle Franco E Anderson Gomes Acontecem em 2018 Essa organização Tem por objetivo Fazer com que o legado De luta de Marielle Esse legado Que faz com que a gente Siga acreditando Na potência E na importância De mulheres negras De pessoas LGBT Quem é mais De quem vem de favela E periferia Para remontar As estruturas E as bases Da nossa democracia E fazer Com que efetivamente A gente consiga ser capaz De construir um futuro Diferente De fazer política De uma forma diferente De não ter medo Enquanto mulheres negras Enquanto pessoas Que não são historicamente Representadas em espaços Como esse Onde a gente está falando Para construírem Política pública Então Eu venho aqui Saudar Agradecer A iniciativa Da deputada Talíria Petroni E de todos Aqui Sauda Que a mesa Que esteve comigo Agora nesse momento E dizer que o Instituto Marielle Franco Segue organizado E cobrando Justiça Por esse caso Já que Isso é fundamental Que se diga Esse caso Não se encerrou As prisões Que acontecem No domingo São prisões Que acontecem Em sede De prisão preventiva O que significa Que ainda não houve Condenação Por esses crimes Então é fundamental Que a gente Continue mantendo A sociedade Mobilizada E caminhando Junto com as famílias Caminhando junto Com a gente Para que a gente Tenha efetivamente Uma resposta E justiça Por esses casos Muito obrigada Muito obrigada Lígia Passo agora Para Fernanda Chaves Jornalista E sobrevivente Do atentado Que assassinou Marielle Anderson Registrando Registrando a presença Do senhor Raul De Paiva Santos Coordenador geral De diversidade E interseccionalidade Do ministério Dos direitos humanos E eu vou Aos poucos Apresentando aqui As presenças Marielle Franco E Anderson Gomes Foram assassinados No dia 14 de março De 2018 No Rio de Janeiro Essa sessão Marca seis anos Do crime Ieda Ieda Leal Queria te convidar Para compor a mesa Representando o Ministério da Igualdade Racial Por favor Referência também Para nós Do movimento negro Fernanda Obrigada Boa tarde A todas E todos São seis anos E doze dias Hoje A Talíria Estava certa Quando ela fala Que esse Foi O principal E mais importante Crime Político Da história Recente Do Brasil Foi Preciso A gente Mudar De presidente Para que Um crime Desse porte Recebesse Nem mais Nem menos Apenas A devida O devido Tratamento Que ele merece O estado Do Rio de Janeiro Falhou Miserávelmente Quando Não evitou Esse assassinato A Marielle Era Uma Autoridade Que circulava Que saia do trabalho Ia para casa Circulava pelo centro Da cidade Estava do lado Da prefeitura Embaixo de câmeras Um estado Sob intervenção Federal Militarizada E não E não conseguiram Evitar Esse crime Desse tamanho O estado Do Rio Seguiu falhando Miserávelmente Quando uma Estrutura Foi criada Claramente Para atrapalhar A elucidação Desse crime Testemunhas Falsas Promotoras Que saíram do caso Alegando interferência Da polícia Civil Nenhuma manifestação Decente Por parte Do governador Do estado Mandos E desmandos Nada avançava Cinco Delegados Tocaram Esse Inquérito E foi Preciso A intervenção De uma Força Tarefa Da polícia Federal Seis Anos Depois Para se Chegar No resultado Que a gente Chegou Nesse final De semana Ou seja Era um crime Obviamente Resolvível Não existe Crime perfeito Era um crime Que dava Para se resolver Em alguns Dias Se a gente Vivesse em Condições Normais No estado Do Rio De Janeiro Bom Esse final De semana A gente Se deparou Com a Entrega Dessa Dessa Investigação Impactante Porque Ela chega Não só Políticos Eleitos Parlamentares Federais E Locais Estaduais Mas Traz Também A participação De uma Autoridade Muito Grande Da própria Polícia Civil Uma autoridade Inclusive Em que a gente Depositou A nossa Não só Esperança Mas assim A nossa Confiança Sabendo que Um crime Daquele porte Envolveria Pessoas Importantes E poderosas Políticos E provavelmente Sim Claro A polícia A gente Precisava De um foco De um ponto De confiança Exatamente 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 Esse ponto É uma Das pessoas Que pensou Ele não só Atrapalhou A investigação Ele gestou Ele arquitetou O crime Né Isso Isso é muito É muito Perturbador Né Então A resposta Chega Também Trazendo Um alívio Obviamente Sobretudo Porque a esperança Nesses seis anos Não foi em vão Né Sobretudo Porque a luta Não foi em vão Perguntar Todo dia Quem mandou Matar Marielle Anderson Exigir Justiça Todo dia Não foi em vão Né Eles não tinham noção Do tamanho Da Marielle Como o ministro Falou Eles não tinham noção Do tamanho Do povo Brasileiro Das mulheres negras Das mulheres Trabalhadoras Periféricas Não tinham noção Calcularam muito mal Muito mal Então essa entrega Dessa investigação Também traz É Um certo alívio Né Mas não para por aqui Eu acho que Exigir justiça Ainda é preciso A gente vir agora Para um momento Em que essas pessoas Precisam ser responsabilizadas Precisam acontecer As devidas responsabilizações Né E é preciso lutar Por isso também Né É um momento em que Até agora a gente Não teve sequer Um julgamento Os assassinos Estão presos Há cinco anos E não houve Nenhum julgamento Então é preciso lutar Por esse Novo momento agora De justiça Né E mais ainda Eu acho que Seguir Falando de Marielle É também Lutar Por tentar alterar O estado de coisas Do estado do Rio de Janeiro Assim As instituições do Rio de Janeiro Esse crime revela Que as instituições do Rio de Janeiro Estão carcomidas Pelo crime É preciso alterar Esse estado Brutal De coisas No estado E só para finalizar Tentaram calar Marielle Tentaram calar Derrubaram Seu corpo Né Até hoje Você vê por aí Aqueles que se Regozijam Da morte De Marielle Mas esses Que tentaram Calar Marielle Eles estão Condenados Estão Condenados A viver Até o último dia Das suas vidas Infelizes E das suas Próximas gerações A conviver Diariamente Com a força De Marielle Franco Obrigada Fernanda Passo a palavra Agora para Paula Corage Presidenta Presidenta Nacional Do PSOL Nosso partido Partido de Marielle Erundina Vai esperar mais um pouquinho Eda também Depois Assim que a Paula Terminar De fazer uso Da sua palavra Eu vou já passar Os líderes Que tem Uma reunião Na casa Do presidente Lira E A gente vai seguindo Para as inscrições Eu vou pedir Gente Para todo mundo Tentar cumprir o tempo Para que a gente possa Dar a oportunidade De todas as pessoas Fazerem uso Da palavra Hoje Paula Obrigada Muito bom dia A todas as pessoas Eu quero saudar A mesa Quero saudar A minha companheira Talíria Petrone Deputada Talíria Petrone Quero saudar O ministro Silvio Almeida Quero saudar Ieda Leal Representante do Ministério da Igualdade Racial Quero saudar Lídia Batista Fernanda Chaves Benedita da Silva Que embora Já tenha ido Não posso deixar De saudá-la também A minha querida Companheira e deputada Luísa Erundina Deputada Maria do Rosário E demais Que compõem a mesa Agora Primeiro Eu quero prestar Minha solidariedade A família Amigos E a todo Toda a militância Do pessoal E a todos Que amavam Amam Marielle Anderson Seis anos É muito tempo Se por um lado Nesse domingo Nos chega um sentimento De alívio Por outro Os desfechos Dessa investigação Nos traz Muita indignação Com a revelação De que Agentes do Estado Estão envolvidos Diretamente Nesse crime Político E bárbaro Que cometeram Contra a nossa Companheira Marielle Franco E Anderson Gomes Um desfecho Que revela A íntima Relação Do Estado Brasileiro Com a milícia E que apesar De revelar Que os mentores Intelectuais Desse crime Político E brutal Ainda nos deixam Perguntas Por que Seis anos De espera Por que Braga Neto Nomeou Rivaldo Barbosa Como chefe Da polícia Civil Mesmo Contra a indicação Da inteligência Da PF Até quando A sociedade E o parlamento Vai tolerar Que parte Do Estado Seja corroído Pela milícia Em especial No Rio de Janeiro E nesse último Minuto que me falta Eu quero falar Da Marielle Franco Uma mulher preta Que abriu caminho Para que outras Muitas mulheres Ocupassem A política Que muitas outras Mulheres pretas Ocupassem A política Mãe Filha Esposa Uma mulher Que amava Outras mulheres Marielle Era uma mulher Socialista Que lutava Contra as injustiças E que nunca Se esqueceu De onde veio Da favela Da Maré Uma mulher Que lutava Contra os mandos E desmandos Desse sistema Marielle Que hoje Vive em milhares De corações Nos corações De meninas Jovens Negras Negras Que se permitem Sonhar Marielle É força E esperança O pessoal O pessoal Sempre honrará O seu legado E a sua luta E nós nunca Nos cansaremos De pedir justiça Para Marielle Anderson Até que todos Os envolvidos Sejam condenados E que o Estado Brasileiro Se permita Ficar livre Das milícias Que enfrentem As milícias E se livre Dessa forma De organização Tão perversa Que corroeu O nosso Estado Por dentro Marielle Marielle Presente Marielle Presente Anderson Presente Anderson Presente Anderson Presente Hoje E sempre Hoje E sempre Obrigada Obrigada Paula Por ser nossa liderança No nosso partido Muito obrigada Passa agora A palavra A presidenta Nacional do PT Representando a liderança Do PT Gleice Hoffman Obrigada Deputada Talíria Quero saudar Vossa excelência Que preside Essa sessão Solene E saudar Todos os companheiros E companheiras Que estão aqui presentes E um abraço Muito afetuoso Aos familiares Da Marielle E do Anderson E uma saudação Também Ao PSOL Partido da Marielle Faço em nome de Paula Coratti Queria trazer aqui Em nome do Partido Dos Trabalhadores E das Trabalhadoras A solidariedade A essa luta E a essa caminhada Depois de seis anos Chegamos ao final De um capítulo De uma história Muito trágica Seis anos Final de um capítulo De uma história Muito trágica Os indícios São fortes Sobre A responsabilidade De quem mandou Matar Marielle E se fez justiça Num primeiro momento E se iniciou A fazer justiça Para Marielle Mas nós sabemos Que ainda Falta muito A ser investigado Primeiro Reconhecer aqui O papel Do Ministério Da Justiça E da Polícia Federal Foi preciso mudar O governo Federal Para que a gente Pudesse avançar Nas investigações Portanto Nós precisamos Também Além das investigações Sobre as pessoas Que já estão presas Uma investigação Também O que aconteceu Nesses governos Por que durante O governo Bolsonaro Não se avançaram Nas investigações Sobre a morte De Marielle Anderson Por que no governo Do Rio de Janeiro Não se deixou Avançar também Sobre as investigações Sobre a morte De Marielle Anderson Essas perguntas Devem estar Sempre na nossa referência Aliás Nós sabemos Quem nomeou O delegado Rivaldo Nós precisamos Saber por que Esse delegado Foi nomeado E naquele momento Que ele foi nomeado Então ao tempo Em que a gente Sabe que tem Um fato a ser comemorado Que foi o avanço Dessas investigações Nós também sabemos Que muito tem A vir Então a solidariedade O partido Dos trabalhadores Estados trabalhadoras Está junto Com todo o movimento Quiseram calar Marielle Quiseram calar Anderson Mas ao querer Calar Marielle Não sabiam Que estavam Era dando voz Mais forte Aqueles que combatem A injustiça Aqueles que combatem As milícias Aqueles que combatem A insegurança No nosso país Parabéns Talíria Por essa sessão solene Viva Marielle Viva Anderson Estarão sempre Nossas memórias Em nossas lutas Muito obrigada Presidenta Gleis Estamos juntas Na reconstrução Do nosso país Passo agora A palavra Para a nossa Liderança Líder da bancada Do pessoal Líder da federação Pessoal rede Érica Hilton Que tanto nos representa Enquanto ela vai A tribuna Anuncia a presença Da senhora Professora Bene Embaixadora de Gama De Gana Desculpe Abdeslam Malé Ministro conselheiro Da embaixada Da embaixada do reino Do Marrocos Camila Gomes Representando A organização Terra de direitos E o comitê de justiça Por Marielle Anderson Nayara Rodrigues Gaspar Diretora dos direitos De pessoas com deficiência Tem muita gente aqui Muitos deputados Deputados pedindo Para serem anunciados Eu vou fazendo isso Ao longo da uma hora De sessão Que a gente ainda tem Tá bom Érica Obrigada Aqui Talíria Obrigada eu Talíria Parabéns Por mais um ano Nós nos reunirmos Neste plenário Para lembrar Da memória De Marielle Anderson Agora num cenário Um pouco diferente Devido aos últimos Acontecimentos Que são estarrecedores Como a própria viúva Do Anderson disse Eu uso as palavras dela E faço das palavras delas As minhas Não trazem alívio Trazem revolta Preocupação Indignação Mas que bom Que também Estamos avançando E caminhando Porque este crime brutal Contra a vida De uma companheira Mulher negra LGBT Da favela Não poderia mais Permanecer impune Mataram o corpo Mataram o projeto Matentaram contra a democracia E andavam livremente Pelos corredores desta casa Com a cabeça erguida Pela certeza da impunidade Nós estamos avançando Avançando porque a luta E a resistência De mulheres negras Do pessoal Dos partidos aliados Das pessoas que acreditam Na justiça E na democracia Nunca deixaram De clamar E exigir Justiça por Marielle Anderson Justiça por Marielle Anderson É justiça por um Brasil Que mata negros e negras Todos os dias É justiça por um Brasil Que faz o genocídio Brutal Nas periferias Desse país Que executa o corpo De mulheres transexuais E travesti É deste Brasil Que nós estamos falando E nós seguiremos aqui Exigindo que essas investigações Continuem Mostrando que o Estado brasileiro É conivente E apertou a arma Que executou A nossa companheira É brutal É chocante É assustador É desolador Mas nós não abaixamos A cabeça Em nenhum minuto Nós somos semente Da luta histórica Que é Marielle Franco Nós ocupamos Este parlamento Nós ocupamos A política institucional Do Brasil De cabeça erguida Porque nós sabemos Exatamente Quais são os projetos Que eles querem barrar É um projeto de vida É um projeto de diversidade É um projeto de democracia Então seis anos depois Nós estamos aqui Novamente Exigindo justiça Por Marielle Exigindo punição exemplar Aos envolvidos Nesta grave execução E a responsabilização Do Estado brasileiro E de todos aqueles Que estão por trás Deste crime brutal Deste crime bárbaro Marielle permanece Viva em nossos corações Em nossas memórias No nosso fazer político Na construção Da refundação do Brasil Que nós queremos E é isso que nos move É isso que nos mobiliza Nossa cabeça nunca baixou Porque a esperança Da refundação do Brasil Através da luta Representada por Marielle Franco Permanece viva em nós E é esta chama Que nos mobiliza Viva a memória De Marielle Franco Viva Anderson E nós seguiremos em luta Lutando por justiça Lutando pela democracia Lutando pela representação De mulheres negras De jovens da periferia De pessoas LGBT Neste espaço nefasto Que não nos quer Não nos quer Mas terão que nos engolir Porque chegamos E não arredaremos o pé Por Marielle E por todas nós Muito obrigada Parabéns Talíria Sigamos juntas Na luta Obrigada Iaxé Muito obrigada Érica Por nos representar E guiar Nossa bancada Bem-vinda de volta Passo agora A palavra Para a deputada Jandira Feghali Representando O PCdoB Enquanto isso Vou aqui Anunciando as presenças Alexandra Ristik Embaixador designado Da Embaixada Da República Da Sérvia Deputada Deputada Meire Serafim Representando Acre Rosa Negra Coordenadora Nacional Do Movimento Negro Unificado Que daqui a pouco Vai fazer uso Da palavra Jandira Obrigada Presidente Da Sessão Deputada Talíria Petrone Requer Essa Sessão E requereu Baseado Em três pilares Centrais A homenagem A solidariedade E a cobrança Cumprimento Talíria Nossas colegas Deputadas Que estão À mesa Deputada Erundina Ministro Silvio Almeida O Poder Judiciário Aqui representado Pelo TST A ministra Delaide Arantes E eu só tenho Dois minutos Em dois minutos Eu quero apenas Registrar Algumas palavras Que para mim São muito significativas Nesses seis anos Ministro Nós ouvimos A palavra Medo Nós ouvimos A palavra Dor Nós ouvimos A palavra Frustração Nós ouvimos As perguntas Quem matou Quem mandou matar E por quê E nós ouvimos Como amigo De Marielle E que daria Sua vida Para esclarecer O caso Nós circulamos O interventor Seu Braga Neto Que precisa ser ouvido Precisa ser ouvido O superior dele Nós fomos Nós fomos ao Ministério Público Nós fomos A GAECO Nós fomos Ao secretário Richard Nunes Nós fomos A todos os lugares E o que a gente Percebia É que de fato A investigação Circulava em torno Do mesmo lugar Obviamente Que a federalização Naquele momento Não se pôs E foi preciso Como disse a Fernanda Mudar o governo Federal Para o presidente Lula Para que nós Tivéssemos Esse caso No caminho Do esclarecimento Todo mundo dizia A delação É só meio de prova Mas ela só é homologada Quando outras provas Corroboram a delação Portanto Não há dúvida Aqui No nosso caso De que Essas pessoas Estão envolvidas Nesse processo E é sórdido É sórdido Ver um agente Da polícia Estar envolvido Na trama E na obstrução Da justiça E eu quero aqui Realçar um aspecto O porquê Para nós Ainda não está claro O porquê Para nós Ainda não está claro Já está claro Quem atirou Já está claro Quem mandou Mas o porquê Ainda precisa ficar claro Se foi motivo fútil Escolheram Marielle Para poder Dar recado É isso? E porquê Marielle? Aí eu quero falar Terminar falando o seguinte Nós estamos diante Nós estamos diante De um bárbaro Crime de violência Política De gênero E nós precisamos Dizer isto sempre Isso é um crime Político De gênero E Marielle Foi a expressão Mais contundente Dessa agressão E dessa violência E para nós São trazidos Alguns desafios Não só enfrentar A violência Política De gênero Enfrentar O racismo Enfrentar Todo tipo De discriminação Mas foi colocado O desafio De enfrentar O que é o crime Organizado no Brasil O que é o papel Do Estado brasileiro O que é o papel Desta Constituição Que não dá União Instrumentos Para a segurança Pública Nós precisamos Estar ali É mexer sim Na Constituição Mas também Precisamos mexer No artigo 144 Onde há um enclave Onde a polícia militar Segue a ideologia Da segurança nacional Onde a polícia civil Tem uma competência De polícia judiciária E a união Não tem competência Nós precisamos Enfrentar O que nós estamos Enfrentando Para que mulheres Mulheres negras Mulheres periféricas Não tenham medo De entrar para a política Não tenham medo De representar A maioria desse povo E que não tenham medo De chegar até aqui Aqui chegamos Aqui estamos E outras mulheres Virão Em nome Em homenagem E por causa de Marielle Muito obrigada Marielle presente Minhas homenagens Muito obrigada Deputada Jandira São muitas as dificuldades Para a gente chegar E muitas As dificuldades Para a gente permanecer Que o Estado Garanta a chegada De nós mulheres De nós mulheres negras Nos espaços de poder Mas também Garanta a nossa permanência Porque a gente Quer estar aqui Viva Segura E podendo exercer Plenamente Nossos mandatos Passo a palavra Oroga Representante auxiliar Do fundo de população Da ONU Já está acabando Aqui A presença da Fasubra Também Muito obrigada Já está acabando Aqui As falas Das lideranças E a gente Depois dá continuidade Aos demais Da mesa E parlamentares Litz Eu estou sempre olhando Para o lado errado Litz Eu estou olhando Para a direita Olha que erro grave Bom dia A toda essa gente Que vem De diversos movimentos Organizados E de muitas partes Do país E rapidamente Encheu esse plenário Deputada Talíria Vossa excelência Que requeriu Essa sessão solene Para aqui Prestar Essa Indispensável Homenagem A Marielle Trouxe aqui Um discurso Da nossa liderança Que vou deixar Ao lado Para que possa Ser registrado Pois o tempo É pequeno E eu quero Saudando Vossa excelência Que preside Essa mesa E representando Todos os outros E outras Companheiras Que estiveram E estão na mesa Eu quero saudar A querida amiga E deputada Luiz Erundina Expressão Imensa Da luta Pelos direitos humanos Em nosso país Saudar O ministro Silvio E esse nome Todo governo E registrar Rapidamente Também Porque o tempo Se esgota Algumas questões A primeira Delas Esse crime Adiondo Cometido Contra uma mulher Uma parlamentar Uma mulher Negra Que como aqui Foi ressaltado Já tem Que superar Muitas e muitas Barreiras Para chegar Até lá Aqueles que Assassinaram Marielle Tentaram Torná-la Invisível Calar a sua Voz Torná-la Uma peça Dispensável Na engrenagem Criminosa Que eles Cometem E que parece ser Principalmente Ligada A luta Pela terra Urbana Uma das lutas Centrais Ainda hoje Do povo Negro E pobre Desse país Mas para Espanto Deles A voz De Marielle Se transformou Na voz De milhares De pessoas De mulheres Negras De jovens Negros Homens Que no Brasil E fora do Brasil Deram visibilidade A este crime Inaceitável Ele também É revestido De muita Crueldade A revelação Do seu Planejamento Mas ele Expressa também Deputada Jandira Um ódio Ideológico E nós Vimos Isso muito Claramente Quando as Placas Da rua Marielle Franco Foi arrancada Foi Transformada Em bandeira No oposto Para negar A vida De Marielle E nós Tivemos Parlamentar Nesta casa Que foi o autor Deste outro crime E hoje Essa placa Se transformou Também Num símbolo Da nossa luta E da afirmação Da presença De Marielle Muita coisa Ainda vai ser Esclarecida Mas certamente Esta é uma Primeira etapa Vitoriosa Depois de seis Anos Mas ainda assim Vitoriosa E fruto De um governo Que tem E teve Compromisso Com a luta Pela elucidação Desse crime Portanto O PSB Se solidariza Com os Familiares Com o partido O PSOL E com todos Os brasileiros E brasileiras Que lutam Por liberdade Por democracia E por direitos Humanos Presença Firme Na nossa luta De Marielle E Anderson Para sempre Muito obrigada Deputada Leite Daqui a pouco A gente vai passar Faltam duas falas Para passar Para as mulheres Batuqueiras de Planaltina Que já precisam Embora Há uma reunião De líderes Que está começando Se iniciando Então eu preciso Passar para as duas Para os dois líderes Que faltam Depois Isso são quatro minutos Depois passamos Para as companheiras E em seguida A gente segue As inscrições Eu peço muito Que as pessoas Tenham atenção Ao tempo Para que a gente Possa ouvir Todo mundo Nessa sessão Redinete Bispo Representando a liderança Do governo E passo Por um tempo Aqui A presidência Dos trabalhos Para o deputado Tarcísio Motta Está inscrito Está inscrito Está inscrito Amigos Amigas Irmãos e irmãs Companheiras E companheiros Eu quero Aqui iniciar Saudando A minha Companheira Deputada Talíria Petrone Pela proposição Desta sessão Solene Em homenagem A Marielle Franco E dizer que A revelação Dos mandantes Desse crime De hondo Nos coloca Numa condição Enquanto parlamentares De desafio Porque nós Vimos Que Há uma Promiscuidade Do Estado Junto com o crime Organizado Junto com as milícias E junto com os Mercenários da fé O assassinato Da Marielle Não foi um Simples Assassinato Como acontece Cotidianamente Nesse país A morte De Marielle Foi uma Tentativa Do crime Organizado Que se Vive uma Relação Promíscua Com o Estado Brasileiro Com o Estado Do Rio de Janeiro De silenciar As vozes Que historicamente Vêm se levantando Contra a violência Brutal Que está presente Na sociedade E na estrutura De Estado Brasileiro Marielle Foi morta Porque era uma Mulher Negra Da periferia E defensora Dos direitos Humanos Por isso Deputados Deputadas Movimentos sociais Representantes Do governo A importância De nós Termos um Governo Democrático É fundamental Para elucidar Esse crime Porque só Conseguimos Na medida Que esse crime Foi federalizado Quando o Presidente Lula Se empenhou Com a família Da Marielle Em elucidar Esse caso Então nós Para finalizar Presidente Quero dizer Que enfrentar O racismo Nesse país Enfrentar O machismo Enfrentar O racismo Institucionalizado Através do braço Armário De Estado E de tantos Outros Que condiciona A população Pobre e preta Desse país A morte É um desafio Que está colocado Vejam bem O vereador Que foi participe Do mandato Do assassinato Da Marielle Hoje é deputado Federal Aqui nessa casa Enquanto a Marielle Foi assassinada Ele acendeu E está aqui Dentro dessa casa E deputada Talíria Nós enfrentamos Cotidianamente Aqui dentro Sobretudo Através da bancada Da bala A tentativa De silenciar Nossas vozes De denunciar O crime A barbaridade Que é cometida Nesse país Por isso A nossa presença Representa aqui A continuação Da luta Da Marielle E de tantos Outros Que tombaram Em defesa Da democracia Em defesa Dos direitos humanos A nossa presença Aqui Nos traz A responsabilidade Ministro Silvio Almeida De discutir Com seriedade E enfrentar Com determinação O tema Da segurança Pública Porque nós não podemos Mais tolerar Um Estado Que mata Os nossos jovens Que mata A nossa militância Por isso Em nome Dos defensores De direitos humanos Em nome daqueles Que lutam Por justiça E EDA Aqui representando O Ministério Da Igualdade Racial Nós vamos Permanecer firmes E determinados E dizendo Marielle Presente Marielle Presente Anderson Presente Muito obrigado Deputada Reginete Bispo Apenas porque Muita gente Vindo me perguntar Para todo mundo Saber qual é a dinâmica Da ordem de inscrições Aqui Eu passarei a palavra Agora ao deputado Arlindo Quinaglia Que já pode se dirigir A tribuna Para falar em nome Da liderança Da federação Brasil Esperança Depois passarei Depois passarei a apresentação Musical Que vai fazer A sua apresentação Final Passarei a palavra A senhora Ieda Leal A senhora Luísa Erundina E depois Há uma lista De mais de duas Dezenas de deputados Que falarão Cada um Um minuto Tá Então Vamos passar a palavra Nesse momento Ao deputado Arlindo Quinaglia E depois As batuqueiras Como a gente combinou Talíria Então o deputado Arlindo Quinaglia Pedindo por favor Que possa se ater Ao tempo De dois minutos Conforme combinado Pela nossa Presidente anterior Da sessão Como ele não está Passemos a apresentação Cultural Italíria Só para que eu possa Depois pegar E citar Corretamente O nome do grupo Cultural Mas passamos A apresentação Agradecendo A possibilidade E a presença Nessa sessão Vamos lá A apresentação Da cantora Gisele Barbieri E a instrumentista Mariana Ferreira Não Essa já foi Aí me deram Mulheres Batuqueiras A apresentação A apresentação Das mulheres Batuqueiras Essa é uma sessão Solene Da Câmara Dos Deputados Em homenagem A memória Da vereadora Marielle Franco E do motorista E do motorista Anderson Gomes Agora haverá Uma apresentação Do grupo As Mulheres Batuqueiras Quem está presidindo a sessão Quem está presidindo a sessão Nesse momento É o deputado Com licença A batuqueira Vem em vaiá Com licença Da mamãe de doleira A batuqueira Vem em vaiá Nas águas Do mal afora Onde vive A man de doleira Nas águas Do mal afora Onde vive A man de doleira Com licença Da mamãe de doleira A batuqueira Vem em vaiá Com a licença da mamãe de Tureira, a maduqueira veio balhar. Nas avas do mar lá fora, onde vive a maduqueira. Nas avas do mar lá fora, onde vive a maduqueira. Com a licença da mamãe de Tureira, a maduqueira veio balhar. Salve, salve, camaradas, salve, salve, todos os parlamentares, todos os homens e mulheres aqui presentes. Nós somos as mulheres batuqueiras de Planaltina. Mulheres são essas, saída da luta por moradia do MTST, Planaltina DF. Estamos aí também, companheira de Ceilândia, já sou conjunto com nós misturada. Se puder usar o microfone. Se não conseguir microfone, a gente vai no gogó. Primeiramente, como falamos de início, pedimos licença para nós adentrar e pisar em solo que alguém antes abriu caminho, pisou para a gente. Licença nos foi dada. Eu vou pedir para as companheiras batuqueiras colocarem as placas no chão. Só ficar a Maria com a placa na mão, por gentileza. Coloquem na frente de vocês, cada uma na frente. E hoje aqui, nós viemos com a nossa força, com a nossa ancestralidade, com a nossa fé, com a nossa cantiga, com o nosso canto, com toda a nossa ancestralidade. Gritar justiça por Marielle Anderson quando já. E dizer que a justiça vai ser feita e que todos e todas se preparem que mais nome irá vir à tona. Mais culpados irão ser apontados. E que Marielle não tombou em vão. E que nenhuma, nenhuma Maria, Ana, Joana, Antônia, precisem tombar para o Estado, para a sociedade, para o povo reconhecer quão tamanho é uma mulher preta, uma mulher negra. Companheiro, por gentileza, eu vou pedir que recolha e coloque de volta o nosso, esse, por favor. Ok, eu agradeço, mas coloca na frente, por gentileza, e licença tem que ser dada para tocar. Coloca, por favor. Encerrou? Podemos? Gente, primeiro vamos fazer uma mística para que todo mundo pegue. E é com muita ancestralidade dizer que Marielle se faz presente. Vamos cantar sem som para que todos possam aprender. Marielle nos convidou para uma roda de tambor. Marielle nos convidou para uma roda de tambor. Viemos, Marielle, viemos, viemos, viemos tocar tambor. Viemos, Marielle, viemos, viemos, viemos tocar tambor. Viemos, Marielle, viemos, 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 viemos dançar tambor. Viemos, Marielle, viemos, 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 viemos dançar tambor. Agora a gente vai com tambor e com tambor. Agora a gente vai com tambor e com dança. E que Marielle está presente. Marielle nos convidou para uma roda de tambor. Eu vim, Marielle, vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim dançar tambor. Marielle nos convidou para uma roda de tambor. Marielle nos convidou Uma roda de tambor Eu vi Marielle, eu vi Eu vi tocar tambor Eu vi Marielle, eu vi Eu vi tocar tambor Marielle nos convidou Uma roda de tambor Marielle nos convidou Uma roda de tambor Eu vi Marielle, eu vi Eu vi rufar tambor Marielle nos convidou Uma roda de tambor Marielle nos convidou Uma roda de tambor Eu vi Marielle, eu vi Eu vi rufar tambor Marielle nos convidou Uma roda de tambor Marielle nos convidou Uma roda de tambor Eu vi Marielle, eu vi Eu vi Marielle, eu vi Eu vi dançar tambor Eu vi Marielle, eu vi Eu vi dançar tambor Marielle nos convidou Marielle nos convidou Uma roda de tambor Marielle nos convidou 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 Marielle nos convidou, uma roda de tambor, Marielle nos convidou, uma roda de tambor, eu vi Marielle, eu vi, eu vi o fã tambor, eu vi Marielle, eu vi. Toca tambor. Muito obrigada, as mulheres batuqueiras de Planaltina, muito obrigada. Marielle! Presente. Justiça para Marielle quando? Não! Quando? Não! Quando? Não! Marielle te faz presente. Muito obrigada. Para chamar a querida Rosa Negra, representando o Movimento Negro Unificado, vou passar então agora a palavra para Luísa Erundina, para Ieda Leal e depois para os deputados que ainda estiverem presentes para fazer o uso de um minuto para que a gente possa, posso até intercalar também, deputado Reymond. Então, Luísa Erundina, enquanto isso, eu devolvo a presidência para a Tarcísio. Fica aqui um pouquinho, fica. Está ótimo. Obrigado, Talíria. Apenas para registrar três presenças, antes de passar a palavra à deputada Luísa Erundina. Camila Gomes de Lima, conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos e também a presença da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que está presente nessa sessão. E também registrar a presença da deputada federal Daiana Santos, presidente da Comissão desta Casa, da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa. Infelizmente, não pôde esperar, foi uma reunião, estava presente até agora. Com a palavra, minha querida companheira de partido, deputada Luísa Erundina. Bom dia a todos e a todas e a todes. Eu quero começar agradecendo e saudando a presença de todas e todos que compareceram a essa sessão solene que homenageia alguém cuja família política era o PSOL. O PSOL era a família política da Marielle Franco. E foi em razão disso que a nossa bancada, a bancada do PSOL nessa Casa, requereu a realização dessa sessão solene, na qual foram ouvidas vozes, as mais variadas, mas todas elas orientadas no sentido de rechaçar a violência e a crueldade com que foi assassinada a companheira Marielle e o companheiro Anderson Gomes. Esse mês de março é marcado por datas que rememoram fatos que nos provocam, que exigem de nós um posicionamento e uma ação concreta na sociedade brasileira. Primeiro, o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, no dia 14 de março de 1918. O dia 24 de março, o dia internacional do direito à verdade sobre as graves violações dos direitos humanos e da dignidade das vítimas, que é uma data recomendada pelas Nações Unidas, que em todo o mundo se celebre exatamente as vítimas da violência, sobretudo a violência política, que é a mais terrível de todas as violências, porque alguém que se dedica à política é alguém que se dedica à coletividade, que era o que fazia a nossa inesquecível, querida e saudosa Marielle Franco. Também, esse mês marca uma outra data, a de 31 de março, que não pode ser esquecida, porque o 31 de março esconde, no mínimo, o desaparecimento de 434 brasileiras e brasileiros que deram a vida e a liberdade pela democracia em nosso país. É preciso somar todos esses fatos, todas essas datas e assumirmos a responsabilidade, o compromisso pela verdade total a respeito deles e justiça plena para todos os assassinatos cometidos pela mão de assassinos e pelo próprio Estado. E aqui eu denuncio o assassinato de mais de 50 brasileiros este mês de março em São Paulo pela Polícia do Estado de São Paulo a pretexto de combater um crime, mas não é dessa forma, cometendo mais de 5 dezenas de crimes sem a certeza de que essas pessoas têm alguma responsabilidade pelos enormes crimes que se cometem naquele Estado de São Paulo. Companheiros, companheiros, eu estou me estendendo para que não fiquem impunes esses assassinatos. Os assassinatos da ditadura militar, que completam há 60 anos a verdade sobre esses crimes, registrados, inclusive, pelo relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que ainda registra 433 brasileiros e brasileiras desaparecidos. O Estado brasileiro deve a verdade aos familiares, esses brasileiros todos, assim como a família da Marielle e do Anderson merecem a resposta dos verdadeiros criminosos que sacrificaram, que sacrificaram vidas preciosas, que estamos aqui a lembrar e a reiterar nosso compromisso na busca da verdade e na pressão ao extremo de que se faça justiça e que se vele a verdade toda sobre esses assassinatos, esses crimes do Estado contra brasileiros e brasileiras honrados, generosos e que deram a vida pela democracia em nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada Luísa Erundina. Mais uma vez, pedindo contribuição e a colaboração de todo mundo, e para que todo mundo saiba... Já senta aqui embaixo? Está ligado, está ligado, está ligado. Está baixo, pessoal? Me ouvem? Está bom? Câmbio. Nós temos duas falas aqui da mesa ainda e nós temos 14 deputados inscritos. Isto significa, se as duas falas da mesa usarem três minutos e os 14 deputados um minuto, nós ainda assim conseguiremos encerrar com todos falando, mas se não fizerem isso, os últimos inscritos não conseguirão falar. Eu faço um apelo para que todos possam se manter no tempo, por favor. Com a palavra a senhora Ieda Leal, secretária de Gestão do Sistema Nacional de Promoção à Igualdade Racial, representando o Ministério da Igualdade Racial. Três minutos. Três minutos. Logo depois, já pode se dirigir à tribuna, à outra tribuna, a senhora Rosa Negra, representando o Movimento Nacional, o Movimento Negro Unificado. Pode ser mais alto. Oi. Boa tarde a todos os guerreiros e guerreiras. E eu queria muito que essas sambadeiras do Brasil pudessem trazer os atabaques aqui para frente. Mas, deputadas e deputados aqui presentes, o meu abraço em nome de toda a população brasileira que se sente hoje representada nesse plenário por conta de termos de verdade a justiça sendo feita nesse país. 14 de março é um dia significativo para a gente. Nós estávamos em Salvador, alguns anos atrás. Fizemos uma marcha. Hoje, o Brasil todo marcha com a família de Marielle. Nós acolhemos essa luta. Transformamos a luta em uma luta nacional. Nas cidades, nos estados. Este, de fato, é um crime político. Mulheres, negras, brancas, indígenas, ciganas, todas as mulheres desse país. Nós temos sede de justiça. Nós não descansaremos enquanto tiver, houver essa crueldade e essa situação vivida por todas as mulheres nesse nosso país. É reorganizar, é refundar o Brasil. É dizer para esses criminosos que os lugares deles devem ser dentro das prisões. Devem pagar esse crime brutal contra Marielle e contra qualquer outra mulher no nosso país. Vivemos por justiça. Nós vamos plantar girassóis pelo país. Para renascer todos os dias essa nossa necessidade de conclamar o povo brasileiro para não mais termos essas notícias que violentam as nossas casas e as nossas famílias. Fora todo tipo de violência. Nós vamos fortalecer nossas lideranças. Nós vamos criar espaços para que as mulheres possam ocupar as assembleias, as câmaras municipais, todos os lugares possíveis para a gente modificar a legislação. Marielle, vive em nós. Anderson, vive em nós. Nosso grande abraço a todas as mulheres em nome das sambadeiras de Brasília. Do Brasil, nós abraçamos essa nossa luta e Marielle, presente nas nossas vidas, por justiça, por todas as mulheres negras, brancas, indígenas, ciganas desse nosso país. Grande abraço. Muito obrigado, senhora Ieda. E passo a palavra à senhora Rosa Negra, representando o movimento negro unificado, agradecendo mais uma vez a presença das mulheres batuqueiras e dos movimentos sociais na nossa sessão solene de hoje. Senhora Rosa Negra, três minutos. Obrigada. Quero aqui saudar a todas, todos e todes. Nesta tarde já, estamos aqui mais uma vez para dizer não a todo tipo de violência contra as mulheres. Parabenizar a mesa e a Câmara por esse ato, tão importante para todos nós. Como ele disse, eu sou rosa negra, eu sou lá de Rondônia, do portal do Amazonas. A Amazônia, composta por seis estados, Rondônia é o primeiro. E Marielle vive em Rondônia. As mulheres de Rondônia se mobilizam todos os dias, todos os atos, as mulheres de Rondônia lá estão, dizendo não a todo tipo de violência contra as mulheres. Marielle foi uma mulher que deixou um grande legado para todas nós. Ela não se intimidou diante das ameaças. Ela não se intimidou, ela foi defender o seu povo e até o último momento, ela esteve na linha de frente. Então nós, enquanto mulheres pretas desse país, não temos o direito e não vamos nos calar. Porque Marielle vive em cada uma de nós, as mulheres negras que todos os dias lutam dioturnamente para que seja feita a justiça nesse país pelos seus. E hoje nós estamos aqui com um misto de alegria porque tivemos a resposta que há seis anos nós íamos às ruas dizer quem matou Marielle. Mas hoje nós temos essa resposta e virão outras respostas. E nós estaremos na frente e não nos calaremos enquanto não houver a condenação de todos os assassinos de Marielle. Marielle, vive! Muito obrigado, senhora Rosa Negra. Atenção, deputados presentes, só para eu ler a lista, todo mundo saber sua ordem e que a gente possa encerrar as inscrições, não há mais espaço para novas inscrições. Pela ordem, deputado Reimon, deputada Carol D'Artora, deputado Tarcísio Mota, deputado Ivan Valente, Chico Alencar, Dandara, Sâmia, Juliana, Luciene, Érica Cocay, Henrique Vieira, Ana Pimentel, Alexandre Lindemeyer, Vicentinho e Jaque Rocha. São esses os 15 inscritos nesta ordem. Peço encarecidamente que falem por um minuto, porque senão, a cada minuto ultrapassado, um deputado a menos falará na nossa sessão. Com a palavra, por um minuto, deputado Reimon Ottoni. Obrigado, obrigado. Obrigado, deputado Tarcísio. Quero cumprimentar a todas e todos. De modo para chegar, quero cumprimentar aqui a Fernanda e, em nome dela, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui e dizer da importância dessa solenidade. Eu convivi com Marielle um ano e dois meses e alguns dias na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando sentávamos na mesma fileira, eu a terceira poltrona e ela ali pela sexta e sétima poltrona. É preciso compreender que o momento que a gente está vivendo, quando a Polícia Federal deste governo, é bom que se diga, porque o governo passado colocou debaixo dos tapetes toda a possibilidade de investigação. É preciso a gente lembrar que, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, nós hoje não estaríamos aqui fazendo essa solenidade um dia ou dois dias após a prisão daqueles que foram os mandantes da morte de Marielle. Eu quero fazer, deputada Talíria, um resgate da cidade e do estado do Rio de Janeiro em 30 segundos e dizer assim, o Rio de Janeiro não é este que o brasão, o Rio de Janeiro não é só milícia. Nós temos uma comunidade potente de homens e mulheres que lutam pela democracia e que reclamam nas ruas há seis anos e dez dias para saber quem matou Marielle. Marielle deixou para nós hoje um legado. E o legado é o seguinte, hoje ela não ocupa só a tribuna da Câmara Municipal, mas da Câmara Federal e muitas tribunas mundo afora. Muito obrigada, Reymond. Deputada Carol e depois o deputado Tarcísio. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. Eu quero dizer do quão forte é participar dessa sessão solene em homenagem a Marielle Franco e Anderson Silva. Essa sessão, nesse mesmo momento em que se desdobram as investigações sobre o caso Marielle e a gente recebe notícias estarecedoras. Como deputada negra, primeira deputada negra do Estado do Paraná, que vem da realidade do sul do Brasil e que cresci sem me ver representada na novela, sem me ver representada na revista, sem me ver representada no jornal, sem me ver representada na política, sem me ver representada na cidade, quando soube da existência de uma vereadora negra no Rio de Janeiro, que era guerrida e fazia o enfrentamento que fazia, a Marielle me representou demais. Foi uma conexão direta, foi um sopro de esperança no meu coração de mulher preta brasileira. E o que nos estarece nesse momento é saber que o que aconteceu com a Marielle foi um crime reproduzido pela força do Estado brasileiro, que evidencia a violência política de gênero e raça, a que todas nós mulheres estamos expostas nesse parlamento, estamos expostas na política brasileira, estamos expostas na sociedade brasileira, porque o nosso inimigo, a gente não sabe qual é a... Só mais um minutinho para concluir. O nosso inimigo, a gente não sabe qual é a face. Um dos mandantes desse crime bárbaro contra a Marielle é deputado aqui nessa casa. A bala que matou a Marielle é uma bala da Polícia Federal. E o delegado que se encontrava com a família dela e dizia que o caso seria resolvido é alguém que é um dos mandantes do crime. Então isso fala da violência do Estado, do racismo do Estado brasileiro. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Eu peço desculpa pelo constrangimento de eu estar insistindo no tempo, senão realmente os deputados que estão aqui esperaram até agora, não vão conseguir todos falarem. Deputado Tarcísio. Senhora Presidente, senhores deputados e deputadas, para mim, toda vez que venho falar sobre Marielle, é sempre muito difícil separar o pessoal e o político. Eu convivi com Marielle na Câmara de Vereadores, sofri, chorei, estava lá no dia do assassinato no local do crime, carreguei caixão de Marielle e isso nos dói profundamente. Mas vou tentar falar mais do político, já que só tenho 40 segundos. A Ágata, nesta sessão hoje, disse O Estado mata. E esse Estado que mata na periferia e na favela, mata todo dia. Mas o Estado que matou Marielle e Anderson é esse Estado fruto de um ecossistema, de um crime que penetrou no Estado e que se chama milícia. E eles resolveram matar Marielle porque nós, nós do pessoal, atrapalhávamos os projetos de poder e econômicos deles e escolheram um corpo matável, achando que não haveria reação. Nossa reação foi a derrota deles. Mas a justiça e a luta por justiça precisa seguir. Não é possível mais compactuar com milícias. Não é possível mais fazer alianças com milícias. A luta por justiça por Marielle tem que seguir até a derrota final das milícias. Senão é cúmplice de assassinato. E isso nós não faremos, não vamos recuar, não vamos abaixar a cabeça. Justiça por Marielle Anderson. Muito obrigada, Tarcísio. Ivan, Chico e depois Dandara. Companheira Talíria, presidente. Eu queria, nesse momento, primeiro me solidarizar, mandar um abraço forte a toda a família da Marielle e do Anderson. Queria também abraçar a Fernanda, nossa amiga, porque ela é uma testemunha viva e vivida daquela tragédia. Parabéns pela coragem, Fernanda. Muito obrigado. Agora, falando do fato e da tragédia, eu quero dizer o seguinte. Hoje é um dia de tristeza por rever todas as coisas, mas também deve ser um dia de olhar para a frente e de alegria. Porque se desnudou um novo horizonte, um esclarecimento sobre o que é o Estado milicianizado no Brasil. E nós temos que saudar a resistência de todos, que eles não vencerão. Por isso, as palavras que foram ditas aqui pelo ministro dos Direitos Humanos se afirmam. Porque é possível derrotá-los. E eles sabem disso. E a morte de Marielle, quem pergunta por que mataram Marielle, eu falo é pelo conjunto da obra. Porque ela representava e era símbolo do perigo que é o combate à opressão, à intolerância, ao ódio e à desigualdade social. Marielle vive porque também quer mudar esse país, quis mudar e quis transformar. E ela combateu tudo que representava essa opressão e esse ódio. Por isso, a gente pode dizer em alto e bom som, nós estamos aqui para saudar o que foi a vida de Marielle, o seu legado e o seu exemplo. Marielle vive, viva também o Partido Socialismo e Liberdade, que se abre para essa luta toda contra a exploração, a miséria e viva. Obrigada, Ivan. Deputado Chico, depois deputada Dandara. Depois Sâmia. Eu fui afixar esse girassol e olhando a página da Bíblia, e o Estado é laico e tem que acolher todos os textos religiosos, vi que estava em Mateus, citando o profeta Jeremias. Um pranto se ouviu em Ramá, Ramalá, de choro sentido e lamentação. Era Raquel a chorar seus filhos e sem querer consolo, porque eles não mais voltariam. Nós vivemos de perdas. Aquele Cristo crucificado que vai ser celebrado na Semana Santa simboliza todos os violentados, mortos e crucificados por amor à justiça, de todas as religiões, de todas as crenças. Eu vejo a Sâmia aqui, que sabe o que é viver essa cruz, ao perder de maneira tão brutal e trágica o seu irmão e nosso irmão, Diego. Todo mundo tem a sua dor. Hoje a gente está celebrando a dor aqui, Fernandinha e Talíria. A dor da Marielle e do Anderson, que é a dor da humanidade contra os cruéis, os psicopatas, os opressores, os judas, os algozes, os herodes. Mas também a gente tem uma certeza. Vamos passar das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Viva Marielle, viva Anderson, viva a passagem que nós construímos pelo Brasil que a gente quer. Vamos juntos. Muito obrigada, Chico. Deputada Dandara, depois deputada Sâmia. Marielle, uma mulher negra favelada da Maré, que colocou o seu corpo, a sua vida, num processo de construção coletiva, de ocupação de espaço, tomando o poder para construir uma agenda de direitos. Lutou muito e se dedicou para que a gente pudesse realmente se orgulhar de onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Aqueles cinco tiros não foram capazes de silenciar a voz da Marielle. Aqueles cinco tiros brutais não foram capazes de matar a sua luta. E nós somos o exemplo disso. Porque depois de Marielle, cada vez mais de nós chegamos nos espaços de poder. E a nossa forma de honrar a vida da Marielle é ocupar esses espaços com qualidade, com muita política, reivindicando o seu legado de construção. A nossa vingança é continuar incomodando as elites, os poderosos, é continuar sendo a pedra no sapato daqueles que querem cometer pura e simplesmente atos de manutenção de privilégio. A nossa forma de incomodar e de mostrar que nós estamos realmente no caminho certo é cada vez mais lutar e fazer avançar um Brasil onde realmente caibam todos, todas e todos nós. Nós sabemos que não é fácil. Porque esses que mataram Marielle convivem com a gente aqui, neste plenário. Não é algo que está distante ou intocável. Pelo contrário, está na comissão, no corredor, no plenário. Por isso que a nossa resistência aqui neste lugar é ainda mais dura, é ainda mais necessária. Porque é fácil olhar no olho a olho desses caras e ter que fazer política, negociar, construir. Não, não é fácil, mas é necessário. E é por isso que nós seguimos honrando esse legado. Pela necessidade de ocupar e de resistir. Viva Marielle, viva Anderson. Obrigada, Dandara. Deputada Sâmia. E vejo aí no plenário também a deputada Érica. Bom, primeiro eu quero registrar a minha solidariedade. A família da Marielle. A você, Fernanda. Te parabenizar pela coragem nesses anos todos. Pela resiliência, pela persistência. E também a você, Talíria. Porque eu sei que você é muito amiga da Marielle e, enfim, vocalizou com muita força esses anos todos a luta por justiça e por honrar também o legado dela. E esse é o primeiro aspecto. Eu acredito que só foi possível ter uma resolução desse crime, que todos nós ficamos sabendo no último domingo, porque nem um dia sequer nesses últimos seis anos se deixou de falar o nome da Marielle e exigir justiça. Mesmo que uma série de detratores e pessoas que, como Fernanda muito bem colocou, se regozijavam com a morte de Marielle. Foi por isso que foi possível. Porque em nenhum momento se cansou de falar desse tema. Em nenhum momento se considerou desnecessário exigir justiça. E um segundo aspecto. Porque aquele miliciano que ocupava a cadeira da presidência da República foi derrotado no último ano. Nós pudemos eleger o presidente Lula, que junto com o Ministério da Justiça se comprometeram com a resolução desse crime. Ouviram essa demanda das ruas de todo o Brasil e de todo o mundo, na verdade. Porque Marielle estampa praças, avenidas e ruas no mundo inteiro. Eu tenho certeza que aqueles que executaram a Marielle não imaginavam a repercussão que isso teria. Não imaginavam que tantas outras Marielles se levantariam e ocupariam a política. Tanto a gente estaria disposta a lutar por justiça e levar adiante o seu legado. Mas eu quero concluir dizendo que não foi o encerramento de nada. Na verdade, eu acho que é só o início de um ciclo que tem que significar a eliminação de fato das milícias do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Eles estão aqui presentes no plenário. Sinto muito, o Brasão não é o único. Não é o único que está no Congresso Nacional. Não é o único que está nas Assembleias Legislativas. Não é o único que está nas câmaras municipais, nos tribunais de contas, nas delegacias. Não é o único. Precisa ser o primeiro a ser revelado, a ser punido exemplarmente. Mas precisa ter o fim, para que nenhuma outra família passe pelo que tantos de nós passamos. Obrigada. Sâmia, nosso abraço muito forte para você e para a tua família, vítima da milícia do Rio de Janeiro também. Érica. Próxima oradora, a deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, já na tribuna. Minha solidariedade à família, minha solidariedade à Sâmia e a tantas pessoas que vivenciaram esta dor de uma violência política e de uma violência política de gênero que caracteriza a morte de Marielle. Esse girassol, que é a cara de Marielle, ele nos traz o seu significado. Dizem os camponeses e as camponesas que o girassol sempre segue o sol, mas que quando não há sol, ele olha outro girassol. Por isso, é o girassol de nós que podemos dar as mãos para exigir justiça para Marielle. Aqui nós temos essa placa. Essa placa foi quebrada, mas como diz a canção, você me arranca um verso e eu escrevo outro. E, de repente, estamos aqui de novo para fazer justiça por Marielle e para lembrar que só foi possível chegar nos mandantes porque aquele que apoiava a milícia foi derrotado nas últimas eleições. O povo brasileiro, ao derrotar a extrema-direita, possibilitou que nós tivéssemos hoje os mandantes. E a primeira tarefa desta Casa é validar a prisão do mediciano que está aqui ocupando um cargo como deputado federal. É urgente para que nós possamos fazer justiça por Marielle, para que possamos arrancar o crime organizado das estruturas do Estado e para que possamos lembrar Marielle nos seus últimos discursos que ela dizia não serei interrompida. Não foi interrompida. Somos todas e todos e todes Marielle. Obrigada, Érica. Deputada Luciene, que me consta que é a última inscrita. Deputada Juliana Nontá, deputado Henrique, deputada Ana Pimentel, deputado Alexandre Vicentinho e Jaque Rocha já foram para outras agendas. Então, para encerrar, deputada Luciene. Enquanto isso, anunciar a presença de Anderson Quack, querido companheiro, representante do Ministério do Planejamento e Orçamento, e Diana Carla Pereira, chefe da assessoria de participação social e diversidade do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Onde estão os nossos meninos de Belfor Roxo? Onde está a Marildo? Mãe, eles não viram que eu estava com a camiseta da escola? Quem mandou matar Marielle? Todas essas perguntas e esses questionamentos organizam os nossos mandatos, organizam a nossa vida, organizam esse dia de, mais uma vez, homenagear Marielle Anderson e reafirmar o nosso compromisso, que crime, milícia, política, polícia, juntos contra o povo, nunca mais. Cassação já do deputado indiciado por assassinato Chiquinho Brazão, impeachment já de Domingos Brazão, e que o rigor da lei chegue a todos aqueles que apertaram junto o gatilho que tombaram a nossa querida companheira. Seguimos juntos por Marielle, por Anderson e por todos. Marielle presente, Anderson presente. Obrigada, Luciene. Anunciar também a presença de Ludmila Chagas, chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério das Comunicações, e do companheiro Amaury, representando aqui o Ministério da Cultura. Bem, gente, então chegamos ao fim da nossa sessão. Queria agradecer todas as pessoas que ficaram até agora. Apesar do desfecho iniciado domingo, nós ainda não temos o que celebrar. Nós temos que honrar a memória de Marielle Franco, honrar seu legado, as lutas que ela encampava no seu corpo, no seu mandato. Mas nós precisamos que esse caso, que é uma fratura na frágil democracia brasileira, ele possibilite que não haja mais nenhum tipo de omissão do Estado brasileiro diante do domínio das milícias nos territórios do Brasil afora, não só no meu Estado, o Rio de Janeiro. É fundamental não só a gente garantir que investigar as milícias, muitas das vezes precisa ser competência da Justiça Federal para que os algozes não sejam os investigadores como o traidor delegado, chefe da polícia, Rivaldo Barbosa, que enganou a família de Marielle Franco de Ágata, enganou, e foi um representante do Estado que fez com que a gente esperasse seis anos por uma resposta minimamente contundente. Por isso, as instituições brasileiras precisam estar alertas para enfrentar o que é ainda o crime entranhado no Estado, o crime que elege deputados, que elege presidentes, que elege vereadores e que executou Marielle Franco e Anderson. Meu abraço muito, muito apertado em Dona Marinete, em Seu Toinho, em Aniele Franco, em Luyara Franco, em Mônica Benício, nossa vereadora do pessoal do Rio de Janeiro, em Ágata, em Arthur, em todos aqueles que são vítimas daqueles que tomam o Estado brasileiro para si. Essa casa tem hoje a obrigação de ratificar a prisão daquele que é acusado de elaborar, de ser o mentor intelectual da execução política de Marielle Franco e também de dar início à sua cassação. Acharam que iam nos calar. Eu não gosto de dizer que Marielle vive. E eu sempre repito isso. Eu não consigo dizer que Marielle vive, porque ela não vive. Ela foi roubada de nós, de um jeito tão brutal, que não foi possível nem a gente se despedir de Marielle no seu velório, que precisou ser de caixão fechado. E é muito duro saber que um crime brutal como esse, Fernanda, ele tem as digitais do Estado brasileiro do início ao fim. Mas se é verdade que Marielle não vive, nós estamos vivas. Nós estamos vivas, seguiremos vivas e com muita coragem para ir para cima das milícias, com muita coragem para brigar, para que tenham mais Marielles em todos os espaços de poder e para que a gente possa, de fato, consolidar a democracia brasileira. Um abraço. Seguimos firmes. Está encerrada a sessão. Agora em Brasília, 1h41, deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, encerra esta sessão solene da Câmara dos Deputados, em homenagem à memória da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Assassinados em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Essa sessão marcou os seis anos do crime. Foi a própria deputada Talíria Petrone que solicitou a realização desta homenagem, juntamente com outros 14 deputados e deputadas que assinaram o requerimento. A deputada ainda está falando, mas o áudio não consegue ser captado. Vamos tentar ouvir. A deputada ainda está falando, mas o áudio não consegue ser captado. A deputada ainda está falando, mas o áudio não consegue ser captado. A deputada ainda está notificada, mas o áudio não consegue ser captado. A deputada ainda está falando, mas o áudio não consegue ser captado. Obrigado.